Felipe Campos detona o BBB 24. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem as verdades que ele fala, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja aí o vídeo. Ele muito chateado com tudo que está acontecendo lá dentro, inclusive ele se refere ao problema de Vanessa, entendeu? Das queimações com Davi, da atitude de Davi também. Então dê aí uma olhadinha e chegue a uma conclusão pra vocês dizerem se ele está sendo exagerado ou se ele está tomando uma posição sensata. Ele chega a aconselhar que as pessoas nem assistam mais o BBB, entendeu? Ele e outras pessoas também estão condenando, achando até que foi uma armação essa saída aí de Vanessa, que foi uma coisa muito irreal, que ela já sabia que já estava prevista a expulsão. Então isso tira um pouco de credibilidade do programa. Veja aí o que ele fala e deixe o comentário de vocês. Depois vocês podem se esbaldar, fazer tudo acontecer de verdade, tá bom? Bom, mas vamos lá, pessoal. É o seguinte, primeiro lugar, eu acho que é vergonhoso, mas vergonhoso tudo o que aconteceu nesse final de semana, principalmente nesse Big Brother Brasil 24, e eu não consigo entender por qual motivo ainda esse programa está no ar. Eu não consigo entender qual é a necessidade realmente desse programa ser extremamente dirigido e um programa que simplesmente coloca o público de joelho na frente da televisão e ovacionando o seu tal do seu boninho, porque a gente sabe que ele faz aquilo, ele faz o que ele quer. Mas isso é bom pra vocês que acompanham, que acompanham a Fazenda e sabem como eu participei, que não tem absolutamente nenhum tipo de direção. E aí vocês ficam, porque é carelada, porque é carelada, carelada lá, isso não existe. Existe sim, bonada, isso existe de verdade, lá pelas bandas de Curicica, sabe? A gente sabe dos movimentos de tudo que acontece. Está longe da Vanessa Camargo ter sido, inclusive, a melhor participante do Big Brother, ou seja, dessa edição foi a pior participante que nós tivemos na edição 24. Mas que simplesmente colocar ela naquele papel imundo, aquilo lá já começava lá atrás. Já vinha lá atrás quando ele falou, quando ele liberou na rede social, porque ele gosta de se pautar através do pouco carisma e expressão que ele tem, porque ele só é um diretor de televisão e ele não é artista, ponto final. E aí ele disse que se ela não votasse naquele domingo, que ela seria expulsa, que ela seria colocada para fora. Então, ou seja, aquilo lá já vinha, já vinha abastecendo realmente todas as possibilidades da Vanessa ter sido colocada para fora da forma que ele foi. Só que ele tirou o grande prazer do público de tirar a Vanessa para fora. E não simplesmente ele ir lá, porque na hora eu começo a pensar também que já estava na hora, inclusive, da própria Vanessa deixar o jogo, sabe? Aí, óbvio que deve ter se metido ali o pai, o Zezé de Camargo, a assessoria, a própria mãe também pedindo, tira minha filha, pronto, já acabou, chega, de tudo que está acontecendo. Mas eu só vou dizer uma coisa para vocês, o que isso está acontecendo no Big Brother é simplesmente nojento, porque se vocês perceberem mais uma vez, eu vou deixar uma coisa muito clara, se vocês ainda não assistiram ou se vocês não perceberam, vocês percebam agora. O Big Brother, ele é um jogo, ele é um jogo o quê? Onde os participantes são marionetes, comandados pelos anunciantes e pelos patrocinadores. É para isso que existe, inclusive, esse reality de confinamento. Não é que nem a Fazenda, que fechou a porteira, tchau, vai atrás do seu um milhão e meio, dois milhões que seja. Lá não. Lá você tem o jogo, lá você tem todo mundo marionete, ele usa todo mundo para embolsar bastante grana também e enfiar bastante dinheiro na própria Rede Globo de televisão. Então, não me venha falar, não me venha, isso é cancela já, viu? Tá? Então, ou seja, não me venha dizer, inclusive, não me venha dizer, ah, porque ele está apenas fazendo o trabalho dele. Mentira! Essa edição, a edição do Big Brother já sai com mais de um bilhão e meio antes de estrear. Só para vocês terem uma noção. É um dos maiores faturamentos da Rede Globo de televisão. E o que o Boninho fez simplesmente foi nojento. Foi nojento. E eu vou dizer muito mais para vocês. Agora, todo mundo também colocando agora o próprio Davi na posição do santinho, do coitadinho, porque de coitadinho também não tem absolutamente nada. Agora, quem deveria levar esse prêmio seria a Isabelle, sabe? Porque ela sim está fazendo um jogo na vertical. Ela sim está usando de estratégias completamente saudáveis para poder chegar e alavancar. Agora, o Davi, o Davi, sabe? Ele precisava fazer isso. A Vanessa ainda pediu desculpa. Disse assim, poxa, me desculpa de tudo que eu fiz. Me desculpa, não foi a minha intenção. Ela estava bêbada, ela estava brincando. Ah, mas o Kaique Aguiar foi o que a Nádia já fez, inclusive, com o Kaique Aguiar. Tudo bem, fez, mas ela empurrou mesmo o pé do Kaique Aguiar. Ela teve a intenção realmente de chutar e de agredi-lo, por isso que ela foi expulsa de A Fazenda. Agora, a Vanessa não teve essa intenção. Sabe quantas vezes, quantas coisas nós já vimos lá atrás e que realmente não colocou ninguém para fora. Então, ou seja, olha, a partir dali eu não consigo mais acreditar nesse jogo. O que vocês deveriam fazer era pararem de assistir o próprio Big Brother. Até porque em abril estreia a grande conquista. Vai vir com tudo, isso vocês podem ter certeza. E depois vem A Fazenda. Esses realities são de verdade. Esses realities querem realmente fazer com que saia um vencedor e que saia realmente um milionário. E ali não é nada dirigido porque eu já participei, tá certo? Não existe fechar todas as câmeras e entrar Boninho falando pelo áudio, tentando dirigir participante, que a gente sabe como acontece. E outra coisa, quando você vai fazer ali a inscrição e que você vai participar da tal cadeira elétrica, ai que medo dessa cadeira elétrica para entrar naquela jossa daquele programa, quando você senta lá e depois que você é selecionado, eles simplesmente dizem o seguinte, olha, a gente não gosta de baixaria. Você pode fazer seu jogo e tal, mas evitem baixaria no programa. Por quê? Por causa de anunciante. É isso que eles fazem, tá? Mas aqui fora, na vida real, principalmente quando você se joga entre os lobos para você ganhar o seu quinhão de cada dia, vocês podem ter certeza de uma coisa que é muito pior do que estar confinado lá dentro. Porque você, você simplesmente matar um leão por dia é muito fácil. Agora eu quero ver você desviar das antas. E uma das antas, sem dúvida alguma, é o próprio Boninho. Sabe? Isso, isso, olha, eu tenho como categoria na minha vida. Porque um cara que se propõe realmente no papel medíocre, só por causa de dinheiro, usar desse subterfúgio, dessa fórmula para colocar uma pessoa para fora do jogo, A culpa não é de Davi, a culpa não é de Vanessa, a culpa não é de absolutamente ninguém. A culpa é do Boninho. Ele é o grande culpado, porque ele simplesmente inventou uma questão.